Roça o cu no AK, roça a Xota no AR, se buceta fosse igual nós disputava com o Neymar Messi é o caralho, escuta bem que eu vou falar Messi é o caralho, escuta bem que eu vou falar Se buceta fosse igual nós disputava com o Neymar Se buceta fosse igual nós disputava com o Neymar Vai no gol, vai no gol, vai no gol O SESTA GOL do PSG, a maior jogada da SONTURA Fode pra caralho, essa menina aí da aula Transa pra caramba, essa menina escangalha Atirando no body pack, ela é a sensação O Jorge e o Ben Coutinho, mostrando suas decisões Que babatão, babatão, grandão Que babatão, babatão, grandão Bé, babatão, babatão Ai babatão, meu Deus, babatão grandão Bé, babatão, babatão grandão Banja novinha, timquati, ganja novinha, Timquati Banja novinha, timquati, que liquidado METIM BOTA 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 M Nós disputava com o Neymar Se buceta fosse igual Nós disputava com o Neymar Olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol É sexta gol O PSG A maior contatação do mundo O Neymar O Neymar O Neymar O Neymar O Neymar O Neymar Fode pra caralho Essa menina aí da aula Transa pra caralho Essa menina escangalha Chegando no body pack Ela é a sensação O J e o B e o G Mostrando os vastos são Que papatão, papatão, grandão Que papatão, papatão, grandão Que papatão, papatão Ai papatão, meu Deus Papatão, grandão Que papatão, papatão, grandão Ai papatão, papatão, grandão Ai papatão, meu Deus Papatão, grandão Ganja novinha de quatro Ganja novinha de quatro Ganja novinha de quatro Ganja novinha de quatro Metin botan, metin botan, 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 metin nel Tunduna, tunduna, tunduna por centadel Tunduna, tunduna, tunduna por centadel